Eu sei que te quero Quero te telefonar E quando for falar não consigo Eu só quero a sua voz escutar E o resto depois eu te digo Eu só quero a sua voz escutar E o resto depois eu te digo Por telefone, meu amor, não dá pra falar Preciso te ver, preciso te encontrar Venha logo que eu quero te amar Por telefone, meu amor, não dá pra falar Preciso te ver, preciso te encontrar Venha logo que eu quero te amar Quero te telefonar E quando for falar não consigo Eu só quero a sua voz escutar E o resto depois eu te digo Eu só quero a sua voz escutar E o resto depois eu te digo Por telefone, meu amor, não dá pra falar Preciso te ver, preciso te encontrar Venha logo que eu quero te amar Por telefone, meu amor, não dá pra falar Preciso te ver, preciso te encontrar Venha logo que eu quero te amar Venha logo que eu quero te amar Venha logo que eu quero te amar Ei, saudade bandida Aguenta, coração Foi num final de semana Que me apareceu Chegou como um passarinho Procurando o seu ninho Em meu peito se envolveu Coração descompassou E nasceu um grande amor Esse amor virou um imã É desejo, é paixão É loucura e sedução Quando a gente se aproxima É desejo, é paixão É loucura e sedução Quando a gente se aproxima O que que eu faço para esse castigo Meu coração vive a brigar comigo Essa distância que separa a gente Me deixa doente O que que eu faço? Por favor me diga Será que sou amigo ou inimiga? E assim vou, vou vivendo assim Sem você na minha vida Coração descompassou E nasceu um grande amor Esse amor virou um imã É desejo, é paixão É loucura e sedução Quando a gente se aproxima É desejo, é paixão É loucura e sedução Quando a gente se aproxima O que que eu faço para esse castigo Teu coração vive a brigar comigo Essa distância que separa a gente Me deixa doente O que que eu faço? O que que eu faço? Por favor me diga Será que sou amigo ou inimiga? E assim vou, vou vivendo assim Sem você na minha vida Sem você na minha vida É desejo, é desejo, é desejo Você que está aí sentado nessa mesa, notei que está sozinho tomando cerveja Desculpe, mas eu vi quando você chorou Eu também estou sozinha nessa mesa ao lado, também chorei um pouco, coração quebrado Será que o seu motivo é o mesmo que me machucou? Ah, eu sei que a saudade faz isso com a gente, faz derramar no peito um coração carente E o copo se transforma no melhor amigo Ah, não acredito muito que existe destino, mas quando eu te vi sorri como menina Por isso estou aqui, vem ser feliz comigo Vem comigo que a gente chora junto, a gente se consola Pra gente cantar junto eu toco uma viola, pra te esquentar do frio eu posso te abraçar Vem comigo que a gente conta estrelas e namora a lua Quem sabe um beijo junte a minha boca e a sua Se tudo correr bem o mundo conspirar A gente pode até se amar Vem comigo que a gente chora junto, a gente se consola Pra gente cantar junto eu toco uma viola, pra te esquentar do frio eu posso te abraçar Vem comigo que a gente chora junto, a gente se consola Vem comigo que a gente conta estrelas e namora a lua A saudade bateu forte no meu peito Sentir sua ausência, não teve outro jeito, a não ser chorar Paraná e Pernambuco em tristecer, está de luto pelo filho que perdeu E a mãe de leite, filho de ninguém, chorou José rico, fim da estrada chegou Este mundo você deixou Mas quem disse que eu te esqueci? Uma inteligência de um dicionário, sua voz encantava no cenário Quanta saudade e recordação tem um milionário Canta, canta! Canta, cancioneiro, canta! Canta, cancioneiro, canta! Canta, cancioneiro, canta Essa parceria que Deus abençoou Foram muitos anos, mas logo nos deixou Que tristeza que ficou Eu sei que de longe também se ama A saudade é tanta que sonhei com você E no sonho a mensagem do além cantou O sonho de um caminhoneiro O mundo de um caminheiro Para sempre, escravos do amor Terra rica, Paranaense E o Pantaná, Mato Glacense Seu nome na história ficou Canta, cancioneiro, canta Canta, cancioneiro, canta Canta, cancioneiro, canta Canta, cancioneiro, canta Nesta longa estrada da vida A vida é a vida Canta, cancioneiro, canta Canta, cancioneiro, 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 cancioneiro Sua ambição, cancioneiro, cancioneiro Canta, cancioneiro, cancioneiro Na casa tem ele porto, carros importados Tem conforto e luxo, mas vive assustado Na sua cabeça é só preocupação Quando morava no campo ele não tinha pressa Hoje é correria e nem dá pra conversa A riqueza deixa o pobre se piando Sei que o dinheiro não compra a felicidade Não compra sossego, só atrai maldade A cidade grande foi só ilusão Ele era tão feliz e não sabia Que a maior riqueza era o que vivia E a vida boa era do sertão Oh 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 Serna Eu já sofri e até chorei Sozinha, sem ninguém Mas de repente aparecer O amor em mim nascer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz que tenho alguém para amar Agora eu posso dizer abençoa lhe dar Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Eu nunca mais quero lembrar Daquilo que passou Sei que esse amor virá fazer De tudo me esquecer Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz que tenho alguém para amar Agora eu posso dizer abençoa lhe dar Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Hoje eu só penso em meu bem Com todo o meu calor Com todo o meu calor Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Que sou feliz que tenho alguém para amar Agora eu nunca mais Agora eu posso dizer abençoa lhe dar Pois sei que o amor Pois sei que o amor tomou conta do meu coração Quero bem alto ao meu coração Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Quero bem alto ao mundo inteiro gritar Agora eu posso dizer abençoa lhe dar Pois denying que meu coração Desde o meu coração E hoje eu posso dizer abençoa lhe dar Agora eu peço me d excitado Agora eu posso dizer abençoa lhe dar Puxo me Dice o zor 협 сто Aqui não tem regnejo, toque, beijo ou coisa assim Aqui é só sertanejo, do início até o fim Nós tanta moda antiga, porque nós somos caipira Quando nós chega na roda e começa a cantar moda O povo pira, agora vai, agora vai Passei a mão na viola, mandei a salta de embora Solidão disse bye bye Agora vai, agora vai Chega mais perto um bobão Vem viola e violão, os podão agora sai Nós defende a viola e as modas vão passar Nós é novo, mas nós gosta dos três diferenciar Falou em moda, é com nós, a gente se sente bem Quando a viola repica, sempre tem alguém que grita É bom também Agora vai, agora vai Passei a mão na viola, mandei a salta de embora Solidão disse bye bye Agora vai, agora vai Chega mais perto um bobão Tem viola e violão, os podão agora sai Chega mais perto um bobão Tem viola e violão, os podão agora sai É o filho traindo o pai É a mãe jogando o filho É o respeito que se vai É o mundo fora do trilho É a família perecendo É a fome que não para É a criança gemendo É o ódio mostrando a cara É violência crescendo É moléstia que não sara Além da tristeza e falta de amor Tem muito veneno no meio da flor Além do lamento e falta de pão Tem gente da gente virando ladrão Falta Deus no coração Falta Deus no coração Falta Deus no coração Falta Deus no coração É o tempo no final É o profeta que acertou É a morte da moral E é o trabalho que acabou É a droga que domina É o escuro do infinito É o ser que não combina E é o dito por não dito É a vitória da propina É a agonia do grito Além da tristeza e falta de amor Tem muito veleno no meio da flor Além do lamento e falta de pão Tem gente da gente virando ladrão Falta Deus no coração 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 Parece que o tempo não passa, que o vidro embaça, sem o teu olhar Parece que o sol não sai, que a chuva não cai, sem me ver chorar Sou líquido dentro de um vidro, procurando sua boca para me beber Retire a tampa e me solta, que a garrafa sem mim pode sobreviver Retire a tampa e me solta, que a garrafa sem mim pode sobreviver Trás o vento que balança minha cortina, se eu não souber fazer o amor me ensina Eu quero ser perfeita e não posso errar Trás o abraço que sem mim ficou vazio Meu filme de amor você ainda não viu Sem você não tem história e nem pra quem contar Mas eu sem você não sou nada, sou chão sem estrada Que ninguém vai passar Sou teia que perdeu a aranha, meu time só ganha Se você apitar Sou pé que não pisa no freio Sou frases do muro que ninguém entende Mas a frase só tenta dizer Que os olhos mais tristes da terra são meus Trás o vento que balança minha cortina, se eu não souber fazer o amor me ensina Eu quero ser perfeita e não posso errar Trás o abraço que sem mim ficou vazio Meu filme de amor você ainda não viu Sem você não tem história e nem pra quem contar Ouro fino Oh cidade hospitaleira Oh cidade hospitaleira Orgulha terra mineira Quem te vê não esquece mais Foi crescendo conhecida no universo Por tantos filmes e versos nos canais e nos jornais E com labores pelos seus filhos foi construída Em cima de uma jazida de preciosos metais Ouro fino Eu canto sua epopeia Nasceu em uma batéria De ouro em pó relucindo Um cancioneiro Um cancioneiro pôs o berrante em sua canção Fez o boy sem coração A porteira e o menino Ouro fino Orgulho dos brasileiros Festival de violeiros Do menino da porteira A rua 13 Importante e tão bonita A igreja de São Francisco Com a visão altaneira Por todo lado Deu um céu beijando a terra Beleza que não se encerra Do azul das cordilheiras Ouro fino Eu canto sua epopeia Nasceu em uma batéria De ouro em pó relucindo Um cancioneiro Pôs o berrante em sua canção Fez o boy sem coração A porteira e o menino Um cancioneiro Pôs o berrante em sua canção Fez o boy sem coração A porteira e o menino É muito vidro e muita vidraça É muita esquina e muita praça É muito som alto Muito asfalto Muito concreto Muita fumaça É muita luz e muito agito Muita buzina Muito apito É muito ronco É muito ponto Muito berro e muito grito Desliga o computador Sai desse apartamento O ar-condicionado Foge do céu cinzento Vem comigo pra fazenda Amarei Vem comigo pra fazenda É muito metro e muito metrô É muita moto e muito motor É muito prédio e muito tédio Muita TV Muito monitor É muita gaveta e muita gravata É muito poste É muito poste e muita pasta É muito clique É muito chip Muito ouro e muita prata É muito helena machencela a sua internet Desliga o celular Sai desse elevador Desce do que tu anda Vem comigo pra fazenda Amorelo, vem comigo pra fazenda É muito micro e muito macro É muito flash e muito retrato É muito byte, é muito site Muito web e muito boato É muita grade, é muita chave É muita senha e muito alarde É muito furto, é muito susto Muito golpe, muita fraude Esquece o carro na garagem e o engarra com alento Cancela o seguro e o estacionamento Vem comigo pra fazenda Amorelo, vem comigo pra fazenda Amorelo, vem comigo pra fazenda Pare de ficar pensando que eu não te quero Pare de ficar dizendo que eu não te amo Pare de ficar mentindo pro seu coração Dizer que não é nada sério é só ilusão Pare de ficar dizendo que não é verdade Está doendo em meu peito o meu coração Sei que está chorando em plena madrugada E eu aqui sozinha sentindo sua falta Doida pra fazer o meu coração Doida pra encontrar de vez a solução Sei que vai ser bem melhor A gente se encontrar E no fim da história a gente vai se amar Então pare de vez com essa bobagem Vem me amar Está escrito nas estrelas que fomos feitos um pro outro Vem me amar Vem me amar Deixa de bobagem, volta e vem me amar Pare de ficar dizendo que não é verdade Está doendo em meu peito o meu coração Sei que está chorando em plena madrugada Eu aqui sozinha sentindo sua falta Doida pra encontrar de vez a solução Sei que vai ser bem melhor a gente se encontrar E no fim da história a gente vai se amar Então pare de vez com essa bobagem Vem me amar Vem me amar Está escrito nas estrelas que fomos feitos um pro outro Vem me amar Vem me amar Deixa de bobagem, volta e vem me amar Vem me amar Vem me amar Está escrito nas estrelas que fomos feitos um pro outro Vem me amar Vem me amar Deixa de bobagem, volta e vem me amar Vem me amar Vem me amar É a mãe jogando o filho, é o respeito que se vai, é o mundo fora do trilho. É a família perecendo, é a fome que não para. É a criança gemendo, é o ódio mostrando a cara, é violência crescendo, é moléstia que não sara. Além da tristeza e falta de amor, tem muito veneno no meio da flor. Além do lamento e falta de pão, tem gente da gente virando ladrão. Falta Deus no coração Falta Deus no coração Falta Deus no coração Falta Deus no coração É o tempo no final É o profeta que acertou É a morte da moral E é o trabalho que acabou É a droga que domina É o escuro do infinito É o ser que não combina E é o dito por não dito É a vitória da propina É a agonia do grito Além da tristeza e falta de amor Tem muito veneno no meio da flor Além do lamento e falta de pão Tem gente da gente virando ladrão Falta Deus no coração Falta Deus no coração Falta Deus no coração Falta Deus no coração Falta Deus no coração